e agora no último episódio a gente já derrotado o palhaço palhaço que eu odeio muito e se pegar os troféus se libera se libera uma estátua aqui só que como eu não gosto que eu vou pegar os troféus eu vou pegar os troféus quando eu for fazer 100% aqui gente aqui tá a última parte da roupa do mickey mágico ou seja eu vou começar a usar a roupa do mickey mágico lá no quarto do episódio agora a gente tá no terceiro mundo e olha que eu fiquei com muita raiva do palhaço queria entrar no jogo quebrar na porrada mas agora ai os vídeos que eu tô fazendo tá sendo seguido ou seja quando eu fiz o primeiro vídeo eu já o pai de gravar gravei de novo eu vou gravar uns vídeos até aqui tá tudo sendo gravado no meu dia aqui vai melhorar ó aqui eu não sei o que é isso e eu comprei que era uma moeda parece ser uma moeda aqui ó essa daqui é a parte que eu mais gosto é essa parte aqui ó ó esse aqui debaixo esse e esse daqui ó ó é a primeira vez que eu não estou de novo tá vendo ó ó essa é essa parte isso daqui não é uma parte boa isso daqui faz parte da fase mesmo e é ó se eu passo aqui em cima e lá em cima aqui é o troféu que tá aqui ó tá vendo tá vendo você cai aqui você perde uma estrela aqui ó e uma pneu uma parte bom que nem lá na a primeira fase o primeiro mundo primeiro ato e também no segundo mundo ato um eu acho que é aqui deve ser eu vou ter gente é é eu tinha dado um corte aqui ó é a minha mãe tem alguma coisa que vai cair daqui em casa eu não ouvi ó pra vocês viram lá fica a carta do homicomagia então deixa e pega ela chegar aqui ó e bem na parte não adianta pegar e pegar e depois sair da fase e depois sair da fase casal não salva o caso que você pegar você tem que passar da fase Olha, eu deixei um aqui, olha Não, vai bem na hora que eu fui por lá, hein Por aqui, olha Por aqui, olha Por aqui, olha Essa parte também faz me lembrar da Labyrinth Zone, de Sonic Agora, pronto, gente Já tá na mão Agora só falta o de botar o chefe desse mundo Que aí, no quarto episódio, no quarto mundo Aí sim, a gente vai usar a roupa do Mickey Mouse Daí agora É do... Agora pra gente pegar pra desbloquear uma... Outra... Outra... Sim É pimenta Não é mais uma carta É uma pimenta agora Mas esse chat, olha Olha como é o... Rapaz, que não saibam disso Nossa, eu sempre quiserờ na hora de eu... Eu sempre quiser pra eu... Eu sempre... Eu sempre não era pra eu ter gravado esse... Começou dessa série nunca Então eu vou vir aqui pra atacar mais moedas em morcegos As crianças não fazem isso em casa, não peguem moedas de casa Porque o morcego se tiver na sua casa Em vez disso, pega uma vassoura e dá na cabeça de um morcego Aqui a gente cai de qualquer jeito, não adianta... Fazer alguma coisa pra ir lá na frente A gente vai cair aqui de qualquer forma Agora pra gente pegar a próxima parte A gente tem que ir embora A gente vai ter que ir embora Aqui ó Pra pegar a pimenta Não é aqui ó Aqui é apenas um troféu Um troféu Que serve pra desbloquear um status Só pra isso mesmo Ai Tá difícil de passar daqui ó E eu já venho aqui ó E já estamos perto ainda Aqui Daqui E os trofés só servem só pra Pra pegar a pimenta Pra pegar a pimenta Passa um troféu por aqui ó Ai droga Mas dá pra conseguir a pimenta A mesma que você tem que cair de lá Ó Você pega o poço do morcego aqui ó Daqui Tome Pronto Pega a pimenta Ou então se você Você pegou a pimenta Pra atacar Porque eu já acabei de usar Daí você sobe aqui em cima ó Você sobe aqui em cima Quando vocês forem cair Se for cair Daí você Daí você Daí sim Aqui é só nadar pra cima Então a minha água vai descer E o Mickey não morre afogado O Mickey não morre afogado E pra nadar mais rápido Você fica clicando na tela Você clica na tela E na tela Então que o Mickey Começa a nadar mais rápido Isso ajuda bastante Aqui ó Aqui ó Aqui A próxima parte é o final Vou colocar o final aqui E ver se tá Na segunda fase Bom Se você nadando Ele nada é bem difícil Você chegar no final Agora Agora estamos no surf Esse surf aqui ó Ele é bem fácil Primeiro é bem Primeira vez é bem difícil Aqui na verdade É fácil Esse bicho é Essa primeira parte aqui ó A gente tem que fugir dele A gente tem que fugir Até a água descer Onde é que vai ele Pronto Pronto Descer aqui ó Você vê que vai parir aqui Onde é que vai parir aqui É que tá um pouquinho mais difícil Mas também é fácil Essa parte aqui E também tô com bastante vida Ou seja Vai ser fácil de Eu posso tomar bastante dano Que Eu não vou morrer Ó Agora A primeira aqui Vai ser aqui lá Dentro Faz a mesma coisa ó Não muda nada Nenhum Nenhum Valdinho ao mesmo tempo Nessa parte aqui ó Com a d'água A gente vai pra cá Bate na cabeça dele Agora vai vir Três de uma sovete Na água De novo Agora vai aparecer três E depois Aí na parte Que tá sem água Eles não vão avançar Tudo ao mesmo tempo Eles poderiam ver Se eu não E se eu Fosse tudo mundo Ao mesmo tempo Mas não Esperem um ir Aqui ó A mesma coisa É a mesma coisa ó Esse episódio aqui Tá sendo Rapaz Ai Esqueci O negócio Que eu ia fazer Vai pra cá Ele rola Vai rolar pra cá Esse aqui Bate na cabeça Esse é o que Deve ficar repetido aqui ó Ó Botando ele Ele vai cair ó Daí agora vai vir Outra joia do infinito Pega aqui ó Agora Peraí Eu acho que Não Não dá pra eu subir Pés Da escada Esse daqui ó Então Estapa Eu ainda não peguei E Aqui ó É que é a escada Agora chegamos No Terceiro andar Onde as coisas Ficam mais difícil Do que Segundo andar Daí aqui ó Agora a gente vai Agora a gente Tem um Mickey Magic Que não é esse daqui Ó Vocês vem pra cá Voltam É um Mickey Magic Pronto E o vídeo vai ficando por aqui gente Esse vídeo Foi mais curto E o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E Tchau